Lá vem ela, cabocla jurema, lá das matas com sua onça pintada e muitas magias. Que as forças sobrenaturais de suas falanges se façam presente nesse momento e o respeito em conjunto com a tolerância religiosa purifiquem esse terreiro para que esse espírito de luz mostre o seu axé. Eta índia guerreira abençoada por Tupi, cujo nome de batismo surge de uma planta mágica. Eta cabocla desbravadeira, quebradeira de demanda, aclamada por sua força esotérica. Trazendo da natureza os elementos que nos fazem viver em conjunto com o sagrado. Tayla Savick pede licença ao povo da mata juremado para festejar o canto de jurema, a sagrada das matas. Candidata, tudo ok? Tudo ok, candidata? Contando o tempo! O som girou uma vez mais e quando os raios da manhã tocaram a sua testa, a cabocla gritou. Sou jurema! E pulou do galho mais alto da árvore gigante. E pareceu voar entre os pássaros. Verbilhou no rio profundo, de onde emergiu. Filha valente de Tupinambá, corajosa, tornou-se a primeira guerreira mulher da tribo. Aно-a-a, corajosa, tornou-se a primeira guerra de jurema. Tchau, tchau. Tchau. Aplausos para a candidata que se apresentou agora. Aplausos para a candidata que se apresentou agora. Aplausos para a candidata que se apresentou agora. Mais uma bela apresentação na noite de hoje. Aplausos. 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 Aplausos.